E agora com uma ironia, uma ironia que é muito usada na política brasileira, foi um antigo ministro da Fazenda, Pedro Malan, que soltou uma frase que ficou marcada, que no Brasil até o passado é imprevisível. Há uma decisão das últimas horas do Supremo Tribunal Federal que permite a gente se perguntar se essa frase continua existindo. Vamos lá, vamos ler com calma. Nós vamos ter a participação de um especialista sobre isso para entender o que o STF decidiu. Ele decidiu que contribuintes com decisão favorável podem ser novamente acionados pela Receita. Quer dizer, o cara ganhou o negócio lá atrás, mas pode ser novamente acionado pela Receita. O STF decidiu que empresas isentas não só voltarão a pagar tributo, como podem ser cobradas retroativamente. E o STF decidiu que devem ser respeitados os princípios da anterioridade e da noventena. Agora sim, deixa eu dar meu boa noite aqui ao Renato Tescari, advogado especialista em direito societário. Renato, boa noite, obrigado pela participação. O que aconteceu? Boa noite, William. Boa noite, Raquel, Caio, Daniel, todos os espectadores e espectadoras da CNN. Bom, William, o que aconteceu já era um pouco esperado. Desde o fim do ano passado, essa é uma discussão que os advogados especialistas já esperavam que aconteceria no Supremo Tribunal Federal e já se caminhava, de fato, para uma decisão nesse sentido de que prevalece um novo entendimento da Suprema Corte em casos já julgados no passado. Então, o resumo feito é perfeito, mas o que o Supremo basicamente decidiu é empresas que tenham obtido decisões favoráveis para deixar de pagar tributo no passado, caso essa jurisprudência, caso esse entendimento se modifique no Supremo Tribunal Federal, a partir do momento desta modificação, essas empresas voltam a ter que pagar esses tributos. Isso é uma questão que nasce até com um motivo um pouco nobre, que é uma discussão a respeito da livre concorrência, a respeito do tratamento isonômico entre empresas que têm decisões favoráveis e não têm decisões favoráveis, quando há uma modificação no entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas ela é bastante cruel, porque ela acabou gerando uma grave inconsistência e uma grave afronta à segurança jurídica, em especial para casos mais antigos. Para os casos novos, será um aprendizado em que o contribuinte, mais uma vez, vai ter que se adaptar e entender e ficar cada vez mais antenado no judiciário, mais do que nesses dias já estamos todos, mas para casos antigos, sem dúvida nenhuma, isso gera uma insegurança grande. Renato, posso interromper aqui nesse momento? A Raquel tem um relato já de uma... Como é que é? Me ajuda com a minha memória que está um horror. Fato relevante. O Pão de Açúcar hoje soltou um... O GPA soltou um fato relevante, dizendo que a companhia tem uma decisão já transitada em julgado, possibilitando o não recolhimento da CSL, que é o imposto, há 31 anos, como isso foi revisto, eles estão fazendo aqui um fato relevante, já prevendo uma perda. O que chama muita atenção nessa decisão, o Renato pode me corrigir se eu estiver errada, é que não tem modulação. Geralmente, quando o STF decide, ele modula a decisão. Tipo, ah, tomei uma decisão, mas o que passou, passou. É passado. Eu não consigo mudar o passado. O que o STF fez agora, no entendimento das empresas, é mudar o passado. Então, todos os balanços que estavam feitos, os lucros registrados, os prejuízos, as contas, você tem que refazer de novo. É isso, é isso, Renato. E prever perdas. A Raquel tocou no ponto perfeito. Embora já se esperasse uma decisão como essa, não se esperava que ela não seria modulada. Lembrando aqui a todos que nos assistem que a modulação de efeitos, ela é uma adaptação virtual de quando uma decisão passa a surtir efeitos, quando ela modifica um estado já consolidado de coisas, como é justamente essa hipótese. A coisa julgada, ela é uma proteção constitucional, o que significa que, se o contribuinte tem uma decisão definitiva, ele já está tranquilo que deveria pagar tributos daquela determinada maneira, mas isso agora passou a ser alterado, ou seja, justificava, sem dúvida, nenhuma modulação de efeitos. Agora, o William e a Raquel, acho que um esclarecimento é bastante importante. Nessa hipótese específica da CSL, que é o que está sendo discutido, ela é uma hipótese bastante antiga, e esses são os casos mais graves. Por quê? Porque o que o Supremo definiu é que, a partir do momento em que o Supremo muda de opinião, ou seja, muda, que muda a jurisprudência, que muda uma definição, a partir desse momento, o tributo passa a ser devido. Para os nossos casos, isso parece até razoavelmente tranquilo, porque cada vez mais essas judicializações tributárias acabam no Supremo Tribunal Federal, e logo, o contribuinte já vai estar discutindo, isso ainda não terá uma decisão definitiva até o pronunciamento final do Supremo. Agora, qual que é o problema dessas hipóteses mais antigas? O problema é que, como o Supremo definiu como o termo inicial da cobrança desses novos impostos, desses novos tributos, a publicação da ata, da decisão que alterou o entendimento, nessa hipótese da CSL, essa publicação aconteceu em 2007. Ou seja, nessas hipóteses de casos em que foram modificados mais antigamente, é que mora a grande insegurança, porque desde 2007, em tese o fisco estaria legitimado a ter cobrado todos esses tributos. Então, no caso do grupo GPA, que é a notícia que a Raquel está dando, justamente isso aconteceu, e esse é o fato. Agora, nós vamos ter que ver, e aí o processo ainda não terminou, e novos esclarecimentos certamente serão solicitados e prestados, como que ficam várias discussões, como, por exemplo, o fisco só poder cobrar os últimos cinco anos, e não voltar desde aquela época em que houve a modificação do julgado. Como multa, juros, como ficam todas essas relações que são questões acessórias, mas bastante importantes também, que ainda não esclarecidas nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, doutor Renato, como que... E agora? É esperar publicar o acordo, é entrar com embargos, é tentar fazer alguma Câmara de Conciliação com o Supremo, vocês que estão diretamente envolvidos, o que dá para fazer daqui em diante? Para tentar reverter, né? Ou melhorar, né? Veja, Caio, com certeza tem muitas entidades, muitos grupos empresariais importantes envolvidos nessa ação, então isso ainda é uma discussão, a discussão da modulação de efeitos, ela vai voltar, esse processo ainda não terminou, então sem dúvida recursos, como os embargos de declaração certamente serão manejados agora, mas para além disso, nós precisamos ver como que o Supremo Tribunal vai passar a incorporar, passar a decidir causas que voltem sobre essa matéria, então não é que esses tributos voltam a ser devidos, mas precisamos entender um pouco do comportamento do fisco em ir atrás dessas empresas, como se dará essa cobrança desses tributos, e aí também, e qual o reflexo, como o judiciário vai analisar todos esses pontos. Uma forma de tentar pacificar toda essa situação seria sem dúvida nenhuma, o Congresso, como em várias outras oportunidades, acabou fazendo, se pronunciar ou regulamentar uma matéria, regulamentar esse tipo de situação por meio de uma nova lei, por meio de uma nova explicitação do que fazer nessa discussão, porque, novamente, isso já era um pouco esperado, já era antevisto, mas sem dúvida nenhuma, é a preocupação desses tributos do passado, que tem um volume gigantesco, principalmente com a inflação que vivemos, ou seja, com a taxa selic que vivemos, e o quanto esses débitos podem crescer, sem dúvida nenhuma, isso, sem uma modulação de efeitos, preocupa demais. Daniel, no noticiário político hoje, já apareceu aqui e ali a ideia de que o governo considerava isso quase como um presente, em termos de arrecadação? Porque pode gerar impactos, de fato, o jornal Valor Econômico hoje mencionava, por exemplo, que a decisão do Supremo pode ter um impacto de 6 bilhões de reais em uma empresa que é a Samarco, mineradora, mais 1 bilhão de reais em outra empresa de grandíssimo porte, que é a Vale. E eu fico aqui pensando no filme De Volta para o Futuro, em que alguém volta para 1955 e ao abrir essa janela do tempo vai fazendo movimentos que impactam nos diversos elos da cadeia, nas diversas decisões que vão sendo tomadas ao longo do tempo. Me refiro a isso porque li também, doutor Renato, me corrija se eu tiver equivocado, que a própria decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal pode respingar no que se chama, eu acho o nome curioso, a tese do século, que é a exclusão de ICMS da base de cálculo de cobrança do PIS e da COFINS. Então você mexe numa coisa e já automaticamente respingue em outra, o que quer dizer uma insegurança jurídica brutal. A gente não tem um indicador claro no Brasil ou no mundo do que é a insegurança jurídica, como dizer, olha, o Brasil tem as tarifas de energia mais altas do mundo e comparar isso com outro país. Mas a insegurança jurídica que é um indicador menos concreto está muito espalhada nos negócios do Brasil e me parece que tem um efeito muito perverso sobre a tração de investimentos. Renato? Concordo integralmente, Daniel, sem dúvida nenhuma. essa discussão sequer deveria estar acontecendo se nossa jurisprudência fosse de fato íntegra e coerente e de fato o Supremo Tribunal Federal e outros tribunais do país acabassem respeitando as suas próprias decisões. Mas com a nossa mudança corrente de decisões, de pensamentos, de posicionamento, gera uma insegurança que sem dúvida nenhuma é muito impactante e agora na seara tributária acima de tudo tem vários tributos que essa tese pode envolver vários tributos que já estavam que o contribuinte já se entendia de uma certa forma a proteger a voltar a assombrá-lo por uma mudança de entendimento da corte lembrando que essas decisões anteriores a composição da corte mudou muito então se a composição mudou muito também novos julgamentos podem vir novos posicionamentos podem vir portanto tributos antigos podem voltar a ser cobrados dessas empresas e eu concordo com você também quando eu acho que isso é a ponta do iceberg porque todo o fundamento aqui dessa decisão é com base numa ofensa à isonomia e na possibilidade de alterar situações de trato sucessivo ou seja que continuam acontecendo para o futuro depois de uma mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal isso pode acabar resvalando não sabemos ainda em outros temas como por exemplo aposentadoria como por exemplo pensão que são temas super caros e super importantes para a nação que também tem relação envolvem relações de trato sucessivo e que também o Supremo Tribunal Federal possui uma jurisprudência o tanto quanto se altera ao longo do tempo e precisamos entender também se em algum momento isso vai ser aplicável favoravelmente ao contribuinte porque há muitos contribuintes que também acabaram perdendo ações que posteriormente o Judiciário o Supremo Tribunal Federal entendeu que os tributos eram inconstitucionais então será que este julgamento e este entendimento será aplicável favoravelmente aos contribuintes? É algo que teremos que avaliar nos próximos capítulos Claro se a gente for capaz de prever o passado no nosso país que é esse exercício que você acabou de fazer vamos prever o passado o passado